Esse é o bonde chapa quente, tá tudo monitorado Deixa eles vim, tá tudo palmeado São vários baile lotado, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso Esse é o bonde chapa quente, tá tudo monitorado Deixa eles vim, tá tudo palmeado São vários baile lotado, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso A cada dia o nosso poder aumenta E a nossa fama se expande por todo mundo A mídia não se cansa em divulgar Que no Rio de Janeiro só tem baile de luxo Nós andamos de ornete por toda a comunidade As jovinhas jogam na cara com vontade Cheio de ouro e o bolso cheio de grana Botando o Cleila corte do Tigabana E quando a chapa esquenta nós tá sempre preparado Nossos equipamentos extremamente avançado E o patrão montou um elenco fabuloso Pra defender a nossa mina de ouro Esse é o bonde chapa quente, tá tudo monitorado Deixa eles vim, tá tudo palmeado São vários baile lotado, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso Esse é o bonde chapa quente, tá tudo monitorado Deixa eles vim, tá tudo palmeado São vários baile lotado, tá sempre pegando fogo É o patrão e seu elenco fabuloso Deixa eles vim, tá tudo palmeado O crime é o crime, bandido é bandido A guerra é chapa quente, isso é profissão perigo Nosso bonde é guerreiro Comandando o rosto sobre ela Não gostar da paz, mas nunca fugimos da guerra São polícia, ser pedão Vocês tudo cagando o pau Pode vir mandar exerce até a força nacional Seus ontário vacilão Vocês tudo ter de além querendo Comprar morador com caminhão de sardinha Na marola quando pode Só dinheiro de vôs Pode até pacificar Mas a força vai ser triste Aqui é só eu não treinado Que te mire e não te é Pra táxi de caveirão Não te cante de guerra Não vamos entregar assim Desentouco o antenal É bala no viado Do Sérgio Cobral Tomar o nosso guardião general Quero comprar isso do alemão É bala na piranha Tá de uma sapatão R, L, L, L Que a discute que eu vou te dizer Sou MC Vidim Eu sou CV até morrer Tchau